Olá a todos, sejam todos bem-vindos a este recital comentado dedicado a Chiquinha Gonzaga. Gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre quem foi Francisca de Virges Neves Gonzaga. Chiquinha Gonzaga é considerada hoje uma das maiores compositoras brasileiras dos séculos 19 e 20 e a primeira grande personalidade feminina do Brasil. Ela foi uma das pioneiras em desenvolver um estilo brasileiro da música popular e foi uma figura importante para a sociedade da época, tendo defendido a abolição da escravidão, a proclamação da república e os direitos autorais. Ela não se ateve a convenções sociais e sua vida pessoal foi considerada mais escandalosa na época. Chiquinha nasceu no Rio de Janeiro em 1847 e faleceu na mesma cidade em 1935. Como era comum no seu tempo, casou seus 16 anos, mas seu marido não aprovava sua dedicação à música. Ela então deixou seu lar para iniciar um novo relacionamento, que também acabou não dando certo. Sozinha e divorciada pela corte eclesiástica, Chiquinha foi desonrada pela família e precisou começar a trabalhar para se sustentar. Mesmo sem o apoio da família e com todos os desafios de uma sociedade patriarcal, Chiquinha quebrou paradigmas e se tornou a primeira mulher brasileira, compositora, pianista de grupos de choro e maestrina. Aos 52 anos, iniciou um relacionamento com João Batista Fernandes Laje, que tinha 16 anos e quem Chiquinha apresentava como seu filho para evitar escândalos. Com ele, viveu até o fim da vida. Ela alcançou enorme sucesso durante sua vida e foi aclamada em todo o país e por músicos de todas as esferas. Ela compôs centenas de peças nos mais variados gêneros e para diferentes formações. Infelizmente, após sua morte, sua obra foi praticamente esquecida. E até hoje, a maioria das pessoas conhece apenas quatro de suas composições. São elas, Atraente, Lua Branca, Obre Alas e o Corta-Jaca. Para este recital, escolhi peças pouco conhecidas de Chiquinha, para mostrar a diversidade da obra da compositora. A primeira peça de hoje, Gondoleira, só foi publicada em 2011 pelo acervo digital Chiquinha Gonzaga e é uma barcarola. O nome barcarola vem da palavra barco e designa o tipo de música cantada pelos gondoleiros de Veneza, que são os condutores dos famosos barcos da cidade, ou uma peça escrita nesse estilo. A gondoleira de Chiquinha Gonzaga possui uma parte inicial mais calma e uma segunda parte mais agitada. A gondoleira de Chiquinha Gonzaga 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 A Habaneira Psiquê foi publicada em 1885 e em 1932 foi publicada como Choro para a Flauta. A Habaneira é um gênero musical e uma dança originados em Havana, Cuba. Ela se originou de ritmos africanos e fez muito sucesso nos salões europeus. Nas Américas foi muito importante na formação de diversos ritmos, como o tango argentino e o machixe brasileiro. Vocês irão notar que Psiquê possui duas sessões contrastantes. A primeira com o caráter mais gracioso e a segunda em tom menor um pouco mais dramática. No final há o retorno da primeira sessão. A Habaneira Psiquê 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 Essa é a polca Gruta das Flores. Ela foi publicada por volta de 1887 e foi dedicada às alunas de Chiquinha. No início de sua carreira, Chiquinha lecionava piano nas casas editoras de Arthur Napoleão e de Bouchelan. Gruta das Flores era um grêmio de Niterói, onde Chiquinha foi diretora de concertos. A polca era um dos ritmos de maior sucesso no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. E é um dos ritmos que Chiquinha possui maior número de composições para o piano, atrás da valsa e do tango. Ao se misturar com o lundu, a polca contribuiu para a formação do machixe e do choro. Esta polca é muito brilhante, possui grandes saltos na mão esquerda, passagens rápidas na mão direita e uso de oitavas paralelas. A polca é muito brilhante, passagens rápidas, passagens rápidas, passagens rápidas, passagens rápidas, passagens rápidas e do choro. Amém. 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 Saudade é uma valsa de salão muito expressiva e foi dedicada ao grande compositor brasileiro Carlos Gomes. Em 1932, ela foi publicada para saxofone, mas sem a revelação da dedicatória. A versão para piano só foi publicada em 2011 pelo acervo digital Chiquinha Gonzaga. Essa valsa foi composta provavelmente após a morte do compositor Carlos Gomes em 1896. Chiquinha foi grande admiradora e amiga de Carlos Gomes e esta é a segunda valsa dedicada a ele. A primeira, que leva o próprio nome do compositor como título, é uma valsa brilhante que foi publicada por volta de 1880 e executada por uma orquestra na grande festa artística organizada por Chiquinha para homenagear Carlos Gomes em 1889. Música 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 Só na flauta é um tango choro e só foi publicado pela primeira vez em 2011 pela acervo digital Chiquinha Gonzaga. Música No entanto, ele foi gravado 100 anos antes pelo grupo Chiquinha Gonzaga. Este tango alterna ritmos de machixe e de polca, demonstrando a habilidade de Chiquinha em combinar ritmos de gêneros diferentes. Música 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 A próxima peça é Sabiá da Mata. Este choro também só foi publicado pela primeira vez para piano em 2011 pelo acervo digital. No entanto, ele foi publicado para flauta em 1932. Música Nesta obra, vocês vão notar que Chiquinha imita os sons dos passarinhos na melodia. No acompanhamento, ela utiliza o ritmo da polca. Música 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 A última peça de hoje é Só no Choro, um tango característico que foi publicado em 1889. Essa peça foi dedicado ao maestro Henrique Alves de Mesquita, o compositor do primeiro tango brasileiro, Olhos Matadores e amigo pessoal de Chiquinha. Música Foi na casa dele, foi na casa dele que a maestrina compôs a famosa polca atraente. Só no Choro é a peça com a referência mais antiga do choro como assunto musical. Música Ele apresenta ritmos de machixe e também de polca. Gostaria de desde já agradecer a todos pela presença. Muito obrigada. Gostaria de desde já agradecer a todos pela presença. Gostaria de desde já agradecer a todos. Gostaria de desde já agradecer a todos. Gostaria de desde já agradecer a todos. Gostaria de desde já agradecer a todos.